A disjunção inclusiva entre duas proposições compostas tem valor falso, C. Disjunção inclusiva entre duas proposições compostas tem valor falso, C. E aí, galera? Valor falso. Primeira coisa, quem é a disjunção inclusiva? Acabamos de ver que é o OU. Aí, você tem que saber a tabuada lógica aqui do método MPP. E a tabuada lógica do conectivo OU fala o quê para a gente? Que tudo V dá V. Isso que é a tabuada lógica do conectivo OU. Perdão, tudo F na F, isso é do E. Olha o inimigo querendo agir aí, mas nós estamos o quê? Imunes a ele. Então, como é que a tabuada lógica do conectivo OU, galera? Estou vendo vocês berrando aí. Conectivo OU, como é que é a tabuada lógica? Tudo F da F. Então, para o OU, que é a disjunção exclusiva da falso, fala para mim qual é o gabarito aí. A, B, C ou D. Joga aí. Galera, está o aço, hein? Estou gostando de ver, hein, pessoal? Galerinha, está o aço. Já mandou aí o gabarito certinho. Maravilha, hein? Letra D. Isso aí. Letra D, né? Letra D. Maravilha, D de Danone. Opa! Me dê, papai. Vamos lá, então, olha só. Tudo F da F, ó. Galera, por quê? Para o OU da falso, tem que ser tudo falso. Então, a letra A. Ambas as proposições lógicas tiverem valor verdadeiro. Nada disso, tem que ser falso. Letra B. O valor lógico de pelo menos uma for falso. Não, tem que ser as duas. Letra C. O valor lógico de exatamente uma for verdadeiro. Não. Ambas as proposições lógicas tiverem valor falso. Marco o V da vitória. É o meu gabarito. Letra D de Dado. Coisa linda. D de Danada. Maravilha. A galera mandou aí. Choro e bola, né? Tudo F da F. Então, te mostrando que você, sabendo, você mata as questões sem estresse. Choro e bola?